E assim que ele tinha me prometido que ia tentar mudar, ele acabou sendo preso, né, como eu já tinha dito E eu fiquei chocada, nossa, eu fiquei, assim, muito triste mesmo Porque naquele momento que eu tinha acabado de me prometer que ia mudar e tal, ele de ser preso, né, ninguém tava esperando E aí, apesar da minha mãe pedir tanto pra eu poder deixar pra lá, pedir tanto pra eu esquecer, né Não ir atrás, e eu não julgo ela porque não é o sonho de nenhuma mãe ter um gênio bandido Mesmo assim eu fui, fui, continuei visitando ele No começo eu visitava ele, assim, uma vez por semana, depois com o tempo isso foi se passando, sabe Eu visitava menos, mas na primeira vez que eu fui visitar ele, meu Deus, que eu entrei lá Eu fiquei me sentindo, assim, tão mal, sabe, um lugar tão horrível E lá é humilhação do começo ao fim Lá todo mundo trata a gente como se a gente também fosse bandido, sabe Eu acho que a lógica é tipo assim, ah, tá aqui visitando bandido, com certeza é bandido também Eu acho que é meio assim, tipo, é uma humilhação total Eu sei que depois que eu passei por toda aquela burocracia deles lá, que me revistou, tudo certinho Que de fato eu tava lá dentro, que eu consegui ver ele E quando ele me viu, ele veio assim na minha direção chorando tanto E tipo, eu não entendia nada, né Só que quando eu vi ele chorando daquele jeito eu comecei a chorar também A gente se abraçou e tudo E quando a gente se acalmou eu fui e perguntei a ele, né, o que tava acontecendo Se ele tinha batido nele, tinha machucado a dedo, porque que ele tava chorando Aí eu peguei e falei assim, não, pô, mano É porque eu não esperei que você viesse aqui me ver, né, num lugar desse, aquele jeitão todo bandido dele Eu peguei e falei assim, não, é lógico que eu ia vir, né Eu não queria, na verdade, estar aqui, mas eu precisava ver como que você tava Eu precisava ver se você tava bem e tudo E aí ele me abraçou forte, né, tipo assim, ai, obrigado por estar aqui, né E eu fui e falei pra ele, eu falei assim, você não tinha me prometido que ia mudar, o que aconteceu Porque eu não tava entendendo nada que tinha acontecido Porque, na verdade, ele foi preso por um assalto que ele tinha feito há dois meses atrás Ele pegou e falou assim, não, isso tudo aconteceu antes da promessa, eu juro E aí a gente ficou conversando ali um tempo e eu fui embora, sabe E nesse dia eu cheguei em casa, eu tomei um banho, deitei na cama Eu lembro que eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que vai valer a pena tudo isso que eu tô enfrentando, né Tudo isso que eu tô passando De certa forma, eu meio que paralisei minha vida pra esperar uma pessoa, né Tô meio que chateando meus pais, passando tanta humilhação, colocando tanta esperança numa pessoa Será que vai valer a pena? E eu fiquei pensando aquilo, mas eu continuei visitando ele, lógico, né Eu era mega apaixonada por ele E aí, quando foi mais ou menos na terceira semana É, na terceira vez que eu fui visitar ele, uma coisa assim Eu cheguei lá, ele tava todo machucado, todo cheio de hematoma, sabe Eu achei que até tinham sido os policiais que tinham batido nele Eu fui e perguntei o que tinha acontecido, que ele tava todo marcado daquele jeito Aí ele pegou e já veio com aquele jeito todo marrento dele falando assim pra mim Que tinha sido um cara que tinha provocado ele, que ele não tinha culpa, sabe Ele tinha só revidado e os dois tinham saído no pau Naquela hora eu já fiquei chateada, sabe Eu briguei com ele e eu fui abrir a real pra ele Falei assim, ó, você vai ter que me mostrar que vale a pena eu passar por tudo isso que eu tô passando Que não tá sendo fácil, não Eu sou uma pessoa que eu sempre fui criada com princípios, sabe Isso aqui pra mim tá indo totalmente contra tudo que eu aprendi, tudo que a minha mãe me ensinou Então, tipo, você vai ter que mudar e você vai ter que me mostrar que vai valer a pena isso tudo que eu tô passando, tô vivendo aqui E aí ele nem me respondeu nada, sabe Ele só deu um sorrisinho pra mim e me abraçou E aí tá, eu continuei visitando ele, continuei vendo ele E eu tinha a sensação que cada vez que eu ia lá ele tava diferente, sabe Parece que cada vez que eu ia lá ele tava mais frio, mais debochado, não sei Eu tinha a sensação que, tipo, agora ele tá aqui, agora ele não precisa esconder mais quem que ele é, sabe Mais ou menos isso E aí quando já tinha 4 meses que ele tava preso, tava com 2 semanas que eu não ia ver ele Eu não tinha muita notícia, que eu não era muito de estar perguntando a mãe dele não, sabe Já que eu ia lá tantas vezes E aí eu fui Nesse dia eu cheguei lá, eles não me deixaram entrar, sabe E eu fiquei sem entender nada E aí veio um agente conversar comigo Falou que ele não tava recebendo visita porque ele tava de cartigo Porque ele tinha espancado um cara E que esse cara tava tão machucado que tava internado E aí eu virei as costas, fui embora, sabe Nem falei nada Só cheguei em casa, só chorei, 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 chorei E aí naquela hora eu tive a certeza De que não adiantava nada eu ficar pondo esperança nele, sabe Que ele não ia mudar E que eu acho que ele ia sair dali ainda pior do que ele tinha entrado, sabe E aí naquele momento eu tomei a decisão de me amar em primeiro lugar Apesar de amar ele tanto, sabe Eu fui, liguei pra mãe dele E pedi a mãe dele assim pra me avisar Quando ele saísse do cartigo, sabe Não quis falar nada pra ela Porque eu não achei justo terminar por recado Apesar de que ele merecia, né E aí assim ela fez Passou um tempo assim que ele saiu do cartigo Ela me avisou e eu fui lá ver ele E quando eu entrei lá Eu fui e falei pra ele que eu não ia voltar lá Que aquela era a última vez que ele tava me vendo E que eu era uma pessoa do bem E que eu não merecia estar do lado de uma pessoa Que não fazia o mínimo de esforço pra melhorar Pra mudar, né E aí ele começou a chorar horrores, né Pedindo pelo amor de Deus Que não, que eu desse mais uma chance pra ele E quando ele viu que eu realmente tava decidida a terminar E a não voltar lá Ele só limpou o rosto, sabe De uma maneira assim mais fria do mundo E começou a me insultar, me xingar Falar coisa pesada Mas também eu nem dei tempo dele falar muita coisa Eu só virei as costas e fui embora E tipo, eu não vou mentir que aquilo não doeu, sabe Nossa, eu acho que foi uma das piores coisas que eu passei na vida Eu sofri por muito tempo Muito tempo mesmo Eu não saía e tudo Eu fiquei muito mal Só que conforme o tempo foi passando Isso foi curando sozinha aos poucos, sabe Eu fui conhecendo gente nova, sabe Fui voltando a sair, voltando a viver E quando tinha mais ou menos um ano e pouco disso tudo Que eu já tava bem legal mesmo Eu conheci um rapaz Que hoje em dia é meu atual esposo, né E logo a gente começou a namorar E quando ele ficou lá mais ou menos uns 3 anos, sabe Ele ficou preso E aí eu fiquei sabendo a notícia Que ele tinha saído da cadeia E pouco tempo depois Que eu fiquei sabendo que ele tinha saído Eu fiquei sabendo que ele tinha sido preso de novo E aí depois Eu não fiquei sabendo notícias mais dele Mas tipo, quando ele foi preso de novo Me deu um certo alívio, né Porque eu pensei sim, graças a Deus Que eu não tava até hoje esperando ele Porque pensa, 3 anos passando aquela humilhação Aquela tortura Esperando ele E quando ele sair, ele aprontar e voltar de novo Graças a Deus que eu decidi Que eu merecia me amar Acima do que amar outra pessoa, né Porque eu acho que A gente deve sim amar uma pessoa Mas você deve se amar em primeiro lugar E em segundo lugar se amar essa pessoa Porque senão pensa o sofrimento que eu ia estar passando agora E essa história não é minha Foi apenas uma interpretação de uma das histórias Que eu recebo lá no meu Instagram E se você não entendeu essa história É porque na verdade ela é a parte 2, tá bom A parte 1 dessa história Vai estar o link aqui na descrição desse vídeo Vai lá e assiste Pra você entender direitinho o contexto dessa, tá bom Espero muito que vocês tenham gostado Meu Instagram vai estar passando aqui na sua telinha E vai ser o segundo link da descrição do vídeo também Caso queira entrar em contato Mandar a sua história, tá bom E é isso Deixe seu joinha pra me ajudar Pra estar sempre engajando aqui Pra estar sempre crescendo, né Gente, não se esqueça de compartilhar Pra gente bater logo aqui 5K, 10K, tá bom Se inscreva também pra ficar por dentro Porque tem uma história melhor do que a outra, tá bom Beijão, fica com Deus Fique em paz Até os próximos Tchau Fui Tchau 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 Tchau